Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre o clipe, né gente, de ontem de Taylor Swift que foi lançado às duas horas da madrugada aqui no Brasil, né gente mas só que meia noite lá em Londres, né gente, Estados Unidos, né, e tudo mais Livin' the race I just wanna say Am I lovin' hands? Que clipe sensacional, né gente, eu adorei Taylor com essa pegada agora, né gente, um pouco mais mística, um pouco mais sonhadora Midnight, tem essa coisa mesmo que parece que você tá assistindo mais um sonho do que um clipe mais um pesadelo, sei lá, é uma coisa bastante interessante, né Então, né gente, o clipe começa que ela tá lá ela acorda do lado do namorado, do ficante não sei, né, um ator moreno e daí o que que acontece, né gente, do nada ela vê uma nuvem na sua cabeça e daí o que que acontece, né, ela começa a alisar as costas dele assim e daí começa a aparecer coisas de luz, assim, né, uma fantasia bem sinistra, né gente e daí nisso, ela faz um corte, assim, na parede aí eu pensei estranho juntinho já, né gente fez um corte, assim, na parede e ela encontra um mundo mágico onde tem golfinhos e baleias voando num universo só dela, né daí o que que acontece, né gente o clipe vai se passando por essa fantasia toda daí depois ela vai numa festa juntamente com esse mesmo cara e daí nisso ela começa a soltar umas fumaças umas coisas bem fantasiosas bem mágicas, né e daí o que que acontece, né gente também ela tá numa banheira roxa aquilo é incrível, aquela cena, né ela tá numa banheira roxa daí tá uma coisa assim, bastante uma pegada bastante antiga, eu acho, né gente uma pegada bem assim de Luper eu gosto dessa coisa da Taylor quando ela remete a décadas antigas tanto na música quanto nos clipes, né e daí o que que acontece, né gente depois, no fim das contas, né ela tá lá com o cara e tudo mais e ela se entrega ela vai cair na casa ela vai derrubando a casa e se entrega a esse universo dela onde tem uma baita de uma nuvem onde ela fica lá juntamente com esses golfinhos, né e com esses voadores do mar um clipe bastante interessante, né gente um clipe bastante fantasioso novamente pegada de Midnight vem com essa teoria mesmo de muita fantasia muito efeito especial muita coisa mística coisa sobrenatural coisa fantasiosa coisa de de fada, né um pensamento muito elevado que ela utilizou nesse álbum, né Live in the Race já tá disponível no YouTube, né gente Spotify tudo quanto é tipo de plataformas aí e vamos dar acesso aí pra Taylor Swift, né gente e eu amei o clipe valeu a pena ficar esperando e eu gostei gostei adorei o clipe, gente e é isso tchau 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 O que é o que é o que é?